Oi, oi gente! Aqui é a Deia e hoje é dia do pedido da Tatiana! A Tatiana pediu um pocket argolado transparente. Eu já peguei aqui o meu molde que tá todo zoado, não tá nas medidas certas. Eu sempre tenho que fazer ajuste, mas fico com preguiça de fazer um molde novo. Então eu vou usando esse daqui. E peguei os plásticos, porque o plâner da Tatiana é feito em plástico. Então tá aqui os plásticos, é um plástico mais grosso, mais resistente, não é um plástico mais fininho, não. Então eu vou começar a cortar agora aqui o plâner da Tati. E aí eu cortei um pouco assim, porque o rolo é gigante. Então eu cortei só um pouquinho ele aqui, pra conseguir mostrar ele pra vocês no vídeo. E também consegui colocar em cima da mesa aqui. Então eu corto mais ou menos o tamanho. E depois eu venho aqui e refilo ele. Uso esse cortador. E deixo retinho, ó. E vou tirando as rebarbas. Não vai ser tão fácil de visualizar dessa vez. Porque é tudo transparente mesmo, né? Daí é bem ruim de enxergar. Se tá fazendo bem retinho e tudo mais. Mas, vamos lá, né? Tem que encarar. O negócio é não se lamentar. E sim encarar as coisas. E resolver da melhor maneira possível. Olha que frase inspiradora. Eu tô inspirada hoje, eu acho. Ó, mais rebarbas. Aí agora, eu venho aqui e já viro ele. Eu costumo usar essas linhas aqui da própria base de corte. Pra ficar mais retinho, né? Então eu venho aqui, uso a linha da base. E corto. E agora aqui, a gente vira assim pro outro lado. Eu já vou colocar aqui os prendedores. Pra ele não sair tanto do lugar. Eu prendo ele aqui. Vamos colocar aqui, né? Colocar o molde. Que tem que ser um pouquinho mais largo. De acordo com as minhas anotações. Vamos deixar mais largo então, né? E aqui também. Aí a gente corta. E essa parte aqui é o início dele. Aí, o que que tem nisso também? Eu tenho aqui esse material aqui, brilhoso. Porque na fotinho dele, ele tá com essa lombada aqui. Dá pra escolher outra lombada. Mas como a Tati queria ele conforme o que tá na foto, Eu vou fazer conforme o que tá na foto, né? Então é assim. Essa lombada aqui. Ela é colocada aqui. Agora eu preciso achar o meio. Vamos achar o meio dele. E agora eu preciso colocar aqui, ó. Aí pra isso encaixar bem, eu vou colocar a fita. Uma fitinha aqui. E aqui. É quase um tutorial, né? Ah, eu cortei meu dedo. Não, não cortei. Quase cortei meu dedo. Fico conversando. Fico conversando. Tchau, tchau. 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 Tô trocando a linha da máquina aqui, que tava uma linha preta, mas o transparente eu uso uma linha mais clara, né? Então, tô trocando aqui a linha da máquina pra fazer isso. Eu trouxe aqui já prontinho ele pra fechar, só que eu preciso fazer essa abinha do botão primeiro, pra poder encaixar na capa final a costura, né? Então, eu vou fazer só a abinha do botão agora, vou ali, coloco o botão, e aí eu já volto aqui pra fechar tudo daí. Aí eu já deixei pronto. Só encaixar aqui a linha da cor certa. Isso aqui não precisa ser tão comprido assim também, acho que nem assim vai ser demais, mas aí eu corto. Eu vou costurar essa parte. Bem devagarinho, como vocês já sabem, tomar todo cuidado pra costura ficar bonita. Tchau. 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 Eu já volto aí. Prontinho, agora com a abinha do botão no lugar, vou fazer o fechamento aqui da capinha. E agora, então, a costura final. Bem devagarinho. Cuidar do ponto. Cuidar a aba do botão ali. Tirar os pelos. Esse plástico tá com bastante estática. Então, os pelinhos do feijão e do Oliver estão grudando um pouquinho. Quase acabando por aqui. Cuidar os pelinhos de novo. E agora chegando na parte mais complicada, que tem tudo isso aqui pra encaixar. A aba do botão. E o porta-caneta. Prontinho. Queimar as pontinhas. Ui! Por perto, quente. Dá uma queimadinha no dedo. Aí aqui ficou uma rebarba. Vou tirar essa rebarba. E vou colocar os anéis. E aí a capinha vai ficar pronta. Tem que dar uma... Uma reforçada aqui na dobra. E aí a capinha. E aí a capinha da Tatiana, ó. Tá quase prontinha. Só falta colocar os anéis e uma folhinha aqui. Eu vou mandar pra ela. Já já mostro pra vocês. E tá aqui prontinho o pedido da Tatiana. Ela pediu esse planner pocket aqui. Coisa mais linda também. Todo ele em plástico. Com fechamento em botão. Ele tem aqui as duas abas de plástico, né? Aí aqui dentro ainda tem um bolsão na frente e atrás. Tem um bolsão aqui, ó. Que dá pra colocar coisas. Ou se tu quiser, imprimir uma ilustração grandona e colocar aqui. E aí ir trocando a capa assim. Pra ficar uma coisa mais maravilhosa. Ou deixa transparente assim. E aí dá pra... Colocar aqui nos anéis. Dá pra ver tudo por dentro. Também fica coisa mais linda. Aí tem um bolsinho aqui. Que é opcional. Se ela quiser usar ou não. Mas aí fica aqui, ó. Se ela não usar, fica tudo transparente. Ou se ela usar, daí fica aparecendo aqui. Aí atrás também tem um bolsinho. Tem o porta-caneta. E a abinha do botão. Daí esse bolsão aqui dentro, né? Aí os anéis são de 30. Bem gigantes. E cabe muita coisa aqui dentro. E daí eu tô mandando uma folhinha pra ela. Pra ela notar os dados pessoais aqui. E aí tá pronto. Esse aqui é o pedido dela. E ficou lindo. Gostaram? Muito obrigada por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de deixar o like. E se inscrever no canal. Pra não perder os próximos. Aproveita e deixa um comentário aí pra Tati. Que eu sei que ela vai gostar. De saber o que vocês acharam da capinha dela. Obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.